Música O rosto de um peito fiel Tem um brilho mais que um sol Não precisa nem dizer nada Deus fala com ele Aonde ele põe a mão Sai fogo pra todo lado O diabo vai embora Pra não ser queimado Esse crente tem poder As águas tem que obedecer E se ele insistir pode só o parar Ele sabe que seu Deus não falha Vou preciso mais separar Vente não perde batalha Vem, vem adorar O rei da glória Que aqui está Vem, vem receber Esse poder Deus tem pra dar Ele sabe que seu Deus não falha Se for preciso mais separar Vente não perde batalha Vem, vem adorar O rei da glória Que aqui está Vem, vem adorar Vem, vem adorar O rei da glória E aqui está Vem, vem receber Deus tem poder Para te dar Vem, vem receber Estão sofrendo Aos poucos morrendo Por não entender Que Cristo é o amigo De todas as horas No momento difícil Ele chega na hora Levam a vida Sem ter direção Na sua cabeça Só tem confusão Adoram Maria, Pedro e João Pensando Pensando que eles vão dar solução Andam até pagando promessas Pensam que os santos vão receber Deuses de barro Brunço e madeira Não ouvem, não falam Salvo a você Mas se oferece o Jesus Nesta hora E suas promessas Cumprem, não falham Entra na guerra Não perde a batalha É o santo dos santos Que os crentes adoram Mandam até pagando promessas Mandam até pagando promessas Os santos vão receber Deuses de barro Brunço e madeira Não ouvem, não falam Não ouvem, não falam Como salvo a você Mas se oferece o Jesus Nesta hora E as suas promessas Cumprem, não falham Entra na guerra Não perde a batalha É o santo dos santos Que os crentes adoram Ora Andam até pagando promessas Pensam que os santos Vão receber Deuses de barro Brunço e madeira Não ouvem, não falam Como salva a você Mas se oferece o Jesus Nesta hora E as suas promessas Cumprem, não falham Entra na guerra Não perde a batalha É o santo dos santos Que os crentes adoram Ora Amém 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 Filho, por que você Está chorando assim Não sabe o que fazer Fora de si Cabeça preocupada O cansaço dominou O que resta agora É lágrimas Que molham seu rosto Filho, ouça minha voz Quero falar pra você Estou aqui, vou te ajudar Você vencerá Filho, sua oração Fez mover as minhas mãos Abra agora um sorriso E esqueça tudo Filho, você é importante É minha obra mais brilhante Se precisa eu paro o mundo Pra te abençoar Não precisa mais chorar Não tem hora é choridão Filho, estava te provando E você venceu Nos momentos mais difíceis Você nunca reclamou Filho, te amo demais Como te esquecer Filho, você venceu Filho, sua oração Filho, sua oração Fez mover as minhas mãos Abra agora um sorriso E esqueça tudo Filho, você é importante Filho, você é importante É minha obra mais brilhante Se precisa eu paro o mundo Pra te abençoar Não precisa mais chorar Não tem hora é choridão Filho, estava te provando E você venceu E você venceu Nos momentos mais difíceis Você nunca reclamou Filho, te amo demais Vamos te esquecer Filho, você venceu Filho, você venceu Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Não tem hora é choridão Filho, estava te provando E você venceu Nos momentos mais difíceis Você nunca reclamou Filho, te amo demais Vamos te esquecer Filho, você venceu Irmão, qual o motivo você deixou a cruz? Pra viver sozinho, distante de Jesus, cada minuto, cada passo, sua vida é só fracasso. Já não sabe o que fazer pra sair desse embaraço. Quem dizia que te amava até dizia que era amigo. Quando você precisou, sozinho te deixou. Hoje está na solidão, sem Jesus na direção. Feito um trem descontrolado e se acaba em fracasso. Hoje você chora arrependido As esperanças pra você se acabou Não se encontra um grande amor nas avenidas. Tudo que perdeu, Deus te dá de volta. Amigo, volta hoje a seu lugar Ouça a voz de Deus a te chamar Ele está te convidando Ele está te esperando Ele quer te perdoar Cada minuto, cada passo Sua vida é só fracasso. Já não sabe o que fazer Pra sair desse embaraço Quem dizia que te amava Até dizia que era amigo Quando você precisou Quando você precisou Sozinho te deixou Hoje está na solidão Hoje está na solidão Sem Jesus na direção Feito um trem descontrolado Que se acaba em fracasso Que se acaba em fracasso Hoje você chora arrependido As esperanças pra você se acabou Não se encontra um grande amor Não se encontra um grande amor nas avenidas Tudo que perdeu, Deus te dá de volta Amigo, Deus te dá de volta Amigo, volta hoje a seu lugar Ouça a voz de Deus a te chamar Ele está te convidando Ele está te convidando Ele está te esperando Amigo, não demora Ele está te convidando Ele está te esperando Ele quer te perdoar Ele quer te perdoar Vem, vem, vem Amigo, não demora Amigo, não demora Sou um soldado Sou um soldado, vou marchando sem parar Jesus Cristo me escolheu Pra na obra trabalhar Sou batizado, preparado e ungido Jesus Cristo vai comigo E não perco uma batalha Minha espada corta pra todo lado Não tem laços e embaraços Pra que possa me impedir Com minha espada desembainhada Na mão de um homem santo Derrubar qualquer gigante Meu general É muito forte Está comigo E me protege Vence o diabo O inferno e a morte Na frente dele Não tem demônio Quem resista Você, irmão Que quer ser um vencedor Chame por Jesus Agora que ele vem te ajudar Depois da luta Sempre existe uma vitória Se você cair na cova Leão tem que jejuar Já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse E nunca encontrei Que Jesus perdeu batalha Que tinha um homem Com nome era Pedro Estava com Jesus Caminhou por cima da água Meu general É muito forte Está comigo E me protege Vence o diabo O inferno e a morte Na frente dele Não tem demônio Que resista Meu general É muito forte Está comigo E me protege Vence o diabo O inferno e a morte Na frente dele Não tem demônio Que resista O general É muito forte Forte Comigo E me protege Vence o diabo O inferno e a morte Na frente dele Não tem demônio Que resista Que resista Que resiste Porque não tem demônio Tudo começou quando eu entreguei minha vida Pra ele Minha sorte mudou, as muralhas caíram e o sol brilhou Por isso é que eu te amo, te adoro e quero mais do teu amor Eu estava mesmo em um deserto, sem ninguém por perto pra me dar a mão Ah, se não fosse o Senhor com o seu grande amor, não estaria aqui Pra te adorar, pra te exaltar Te amo demais Te amo Te amo demais De coração Eu te ofereço, Senhor Oh Que resta é canção Ah Te amo Te amo Oh 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 Eu estava mesmo em um deserto, sem ninguém por perto Perto pra me dar a mão Oh Oh Se não fosse o Senhor com o seu grande amor, não estaria aqui Pra te adorar Pra te adorar Pra te exaltar Pra te exaltar Te amo demais Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Te amo Te amo demais De coração Eu te ofereço, Senhor Essa canção Te amo Te amo De coração Eu confesso Senhor Esta canção Te amo demais Oh Oh Eu Já Eu 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 Amém. Amém. Que alegria, maisão. É só poder, Deus do céu. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quero estar preparado para encontrar com ele. Aqui do mundo nada dele me interessa, venha logo eu tenho pressa. Estou ansioso pra ver Abraão, Isaac, Eliseu, Sabem, Jacó, que estão a me esperar. Chegando lá, vai haver uma grande festa, e juntos vamos cantar um hino de vitória. Eu quero ver o rio de água viva, a árvore da vida, também quero contemplar. Mas primeiramente quero ver meu Jesus Cristo, que foi morto em uma cruz, pra me salvar. Enquanto Jesus vem Volta de festa em festa Acabando aqui na terra No céu eu continuarei O inimigo ele tem me ofertado, dinheiro e muitas riquezas, do mundo muitas belezas. Juntando tudo, nada dele me interessa, estou firme nas promessas. Estou ansioso pra ver Abraão, Isaac, Eliseu, Sabem, Jacó, que estão a me esperar. Chegando lá, vai haver uma grande festa, e juntos vamos cantar um hino de vitória. Eu quero ver o rio de água viva, a árvore da vida, também quero contemplar. Mas primeiramente quero ver meu Jesus Cristo, que foi morto em uma cruz, pra me salvar. Enquanto Jesus vem Vamos cantar de festa em festa Festa, acabando aqui na terra, no céu eu continuarei, enquanto Jesus vem. Vou cantar de festa em festa, acabando aqui na terra, no céu eu continuarei. Festa, acabando aqui na terra, no céu eu continuarei, enquanto Jesus vem. Festa, acabando aqui na terra, no céu eu continuarei, enquanto Jesus vem. Filha sem sentimento, ignorante, está usando aborto pra matar crianças, só Deus pra te se faz de mal. Muito em breve, todos os joelhos vão se dobrar, preço que for, irão pagar. Jesus está acompanhando os passos seus, tudo que faz, fica anotado, pra ser julgado no tribunal. É pai matando filho, filho matando pai. A mãe expulsa filha, filha de casa sai, é o que vem. Mulher sem sentimento, ignorante, está usando aborto pra matar crianças, só Deus pra te se faz de mal. Muito em breve, muito em breve. Muito em breve, todos os joelhos vão se dobrar. Peço que for, preço que for, irão pagar, quando Jesus te encontrar. Jesus está acompanhando os passos seus, tudo que faz, fica anotado, pra ser julgado no tribunal. Muito em breve, muito em breve. Muito em breve, todos os joelhos vão se dobrar. Muito em breve, todos os joelhos vão se dobrar, pra ser julgado no tribunal. Muito em breve, todos os joelhos vão se dobrar, pra ser julgado no tribunal. Amém Quando Jesus andou na terra Pregando o Evangelho Por onde passava Milagres operavam E o seu poder manifestava Jesus estava passando Lá em Betânia Maia chorando Há quatro dias Por seu irmão Que tinha morrido Jesus olhando pra ela Ele chorou com poucas palavras O povo alegrou Quando ele disse assim Lá vai e sai para fora Ele ordenou Receba a vida Eu sou o Senhor O Deus que eu sirvo Aqui já chegou Faz mundo falar Para ali te coronar Para um poderoso Derrubou o gigante Quem anda com ele Não perde a batalha Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus olhando pra ela Ele chorou com poucas palavras O povo alegrou Quando Ele disse assim Nada sai para fora Ele ordenou Receba a vida Eu sou o Senhor O Deus que eu sirvo Aqui já chegou Faz mundo falar Paralítico rodar Paralítico rodar Paralítico rodar Paralítico rodar Quem anda com ele Não perde a batalha Faz mundo falar Paralítico rodar Paralítico rodar Paralítico rodar Paralítico rodar Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus 腹tic rodar Paralítico rodar Paralítico rodar Paralítico rodar Expressiones Você que não leva a sério o que na Bíblia está escrito Tão pouco se interessa em obedecer este mandamento Estas palavras escritas, elas são santas e sem poder Jesus vem buscar a igreja, quem ficará que vai crer Estas palavras são fontes de vida pra os que crerem É a videira verdadeira que nunca irá morrer Eu não estou preocupado que se passem seu pensamento No dia do julgamento, quem duvida ali vai ver Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou Ele foi morar na glória e prometeu que vem nos buscar Até coisa firme do que se espera e não se vê No céu há muitos lugares, Deus nos trono espera você Você que não leva a sério o que na Bíblia está escrito Tão pouco se interessa em obedecer este mandamento Estas palavras escritas, elas são santas e sem poder Jesus vem buscar a igreja, quem ficará que vai crer Estas palavras são fontes de vida pra os que crerem É a videira verdadeira que nunca irá morrer Eu não estou preocupado que se passem seu pensamento No dia do julgamento, quem duvida ali vai ver Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou Ele foi morar na glória e prometeu que vem nos buscar Até coisa firme do que se espera e não se vê No céu há muitos lugares, Deus nos trono espera você No céu há muitos lugares, Deus nos trono espera você Inscreva-se e no amor